Cuidado! O inimigo está esperando uma oportunidade para entrar na sua casa. Elimine os locais com água parada e não deixe a dengue, o zika vírus e a chikungunya chegarem perto de você e da sua família. Apresentando sintomas, não utilize medicamento por conta própria. Dúvidas? Consulte seu farmacêutico. Todos contra o Aedes. Uma campanha do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Dúvidas? Consulte seu farmacêutico.